O poço dela parece que tá bom. A mamuxa é assim mesmo. Ela desmaia como quem toma um copo d'água. Depois volta tudo a mamuxa. Mas faz o seguinte, fica de olho nela e eu e o Ulisses vão preparar um caldo de seriguela pra acordar, mamuxa. Boa ideia. Eu não sei, meu filho. Paulo, eu não sei, eu não tô sonhando. Sou eu, mãe. Não, mamuxa. Sou eu, mamuxa. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo do céu. Que bom. Mamuxa. Mamuxa! Meu Deus, meu amor, meu amor, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que meus filhos voltaram. Deus, Jesus, os Oxalá, os Orixás, o Napô. Eles ouviram as minhas preces, eles voltaram. Ai, meu Deus, que alegria. Ontem mesmo ela tinha partido atrás de vocês. Sabe, eu tive uma impressão muito esquisita. Ai eu liguei pra aquele amigo de vocês lá de Ribeirão e ele me falou que vocês tinham ido embora. Eu fiquei muito preocupada. Eu não sabia onde é que vocês estavam. Eu não sabia se vocês estavam vivos porque se acontecer alguma coisa de ruim com vocês, eu morro. Vocês sabem disso. Calma, mamuxa. A gente tá aqui, sãos e salvos. Não é isso que importa. Meus filhotes, meus tesouros, meus amores. Que bom. Que bom. Meus pequirrosquitos. Meus pequirrosquitos. Seus... Seus... Seus incensíveis. Monstros. Vocês não têm coração. Vocês são horríveis. Olha só. Calma, dona de Lázaro. Que isso, mamuxa? Que isso? Como é que vocês tiveram coragem de largar uma mãe, abandonar um lar, a família de vocês, me deixar desse jeito? Olha só. Cabelos brancos por causa disso, viu? E a úlcera que me brotou no estômago. Por causa disso vocês são culpados. Que úlcera? É mentira. Não tem úlcera nenhuma. Afoca, meu lado. Monstros. A sua cria um dia tinha que sair de casa pra ver o mundo. É assim com os bichos também. Com os mamíferos, com os pássaros. Pode ser com os pássaros, com os mamíferos, mas com meus filhos, não. Vocês vão ficar do meu lado. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Polícia? Apolo! Polícia! Polícia! Apolo! Você me perdoa, Apolo? Te perdoar? Claro que eu te perdoa. Eu, pra falar a verdade, nem lembrava que a gente tinha brigado. Vem cá. Mais uns meses e nós estamos casados. Muito bonita, seu namorado. A gente já se conhece, né, Apolo? Muito bem, aliás. Lembra? Repara não, gente. É o Apolo anda meio nas nuvens agora. Se esquece de tudo, né? Meus filhos, a minha família unida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Sardinhas! 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 Saldinhas! 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 Não! Não!